A longo dos 18 anos como ministro do Supremo, Sepúlveda Pertence teve importante atuação no momento de retomada da democracia brasileira. Nomeado pelo primeiro governo civil depois de 21 anos de regime militar no Brasil, o ministro Sepúlveda Pertence teve atuação importante na interpretação da Constituição de 1988, a época recém-promulgada. No Supremo, durante os 18 anos de atuação como ministro, Sepúlveda Pertence ficou conhecido por suas decisões consideradas peças de referência para juízes e operadores do direito. Ele trabalhou para humanizar o direito penal e processual penal e considerava como principal instrumento da nova era judiciária do país a ação direta de inconstitucionalidade. O ministro teve atuação decisiva para mudar a regra que permitia instauração de ação penal contra contribuinte, que ainda discutia supostos débitos no Conselho de Contribuintes. O ministro também reconheceu a legitimidade das centrais sindicais e outras congregações de entidades estaduais para questionar a constitucionalidade de leis e atos junto ao STF. A última sessão com participação do ministro no Supremo foi no dia 16 de agosto de 2007, considerada histórica e repleta de homenagens. É preciso reconhecer os relevantes serviços que, nessa condição, sua excelência prestou, os serviços que prestou ao povo do Brasil e às instituições democráticas. Reconheço que este momento, mais do que uma despedida, possui o sentido e tem o alto valor simbólico de fazer preservar no espírito desta instituição a recordação da presença significativa e a participação decisiva do eminente ministro Sepúlveda pertence na vida do Supremo Tribunal Federal. A perpetuar-se, tanto na experiência jurisprudencial desta Corte, como no registro da brilhante atuação de sua excelência, com votos modelares, magníficos e primorosos, em julgamentos que os anais deste tribunal conservarão para sempre na memória histórica desta Casa. A sessão foi presidida pela ministra Ellen Grace, que ressaltou as qualidades de Sepúlveda pertence. Vossa Excelência deixa a marca de uma jurisprudência rica, de uma jurisprudência indelével, que é o legado principal que Vossa Excelência deixa a nós outros, seus colegas, a par da convivência sempre agradável e bem-humorada. Vossa Excelência teve, durante esses anos, em que pontificou no Supremo Tribunal Federal, a oportunidade de deixar marcos insubstituíveis na jurisprudência nacional. O ministro agradeceu pelos anos de convivência. Sofro antecipadamente esta saudade de quantos conviveram comigo nesta sala e nesta casa, que hoje abandono, mas tenho como o maior galardão que a vida poderia ter propiciado. Obrigada. 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 Obrigada.